A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE NÃO ESQUERR á UE? É... AAA Cadê? Eu não, hein? Tira, tira, tira... Caraca! Quero fazer o robotec! Quer ver quem tá no cair dois. Tô eu, tira. Já dando as paradas, meu amigo. Ixi, vem aí. kein robotec! Tá dando robotec. Aham. Nossa, ele atropelou, cara. Ele atropelou, mano. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Vai dar um tiro, vai dar um tiro. Ah, eu vi. Por isso que eu falei pra dar um tiro. Se quiser, pode modelar no Copom. Entrou, entrou. Ele vai voltar de ré, ele vai voltar de ré lá. Voltou, voltou, ele voltou. Já veio o Copom? Ele vai sair lá no B? Não, ele já saiu lá ou não? Não, ele deve estar no B. Por que ele tá de P1? Tá voltando muito. Ele entrou aqui não. Ele entrou aqui dentro. Vai, levanta a mão, levanta a mão. Perdeu, irmão, levanta a mão. Tô desembarcando. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode desembarcar, Pedro. Tá maluco? Bora, vira a descosta. Descosta que não tenta nem uma gracinha. Tô te falando, cara, que é um macaco velho, né? Ah, filho, filho. Deixa eu gemar aqui. O cara ficou aqui. Eu não ia passar aqui. Tu falou... É, eu achei... Você saiu atropelando aí, civil, na pô, aí? É, atropelando, sim. Atropelou o civil ali, ali perto, ali. Ele me pegou. Tá, me acompanha aqui. Chega aqui. Pega o celular dele. Pega o celular dele. Pega o celular dele. Eu tô gemado. Nem pegar, não. Tô gemado aqui, né? Os caras metem-ca-o. Confia em mim. Eles metem-ca-o. Loren, gosta da parede ali, ali, ó. Ah, sim, 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 sim. Vou na outra rua. Ali. Será que eu... Aí, aí, aí. Foi aqui, não foi? Não, 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 não. Foi lá dentro. Acho que foi lá dentro. Peraí, peraí. Foi lá dentro. É isso aí. Foi o tráfico. S 있다는. Mas não tem veícom. Não tem nada se funcionar. Não, não. Mas pode estar lá dentro. Outro tráfico, veí, o que foi. Aqui, ó. Você sabe, ss sabe, em questão do mapa? O grove, é... balas. Não, não. Não. Não, não. Aqui essa parte, eu vou dar a grossa e a bala. Olha, você sabe que a gente tem um pouco de barriga. É isso aí. Deu bem aqui né? Não, mas tá muito rápido essa venda aí viu? Nada tá voando. Olha o carro lá, lá na frente ó. Pode ir que deve ser. Só vamos acompanhar um pouco, vamos ver se vai fazer merda. Vamos assustar o sinal, vamos assustar o sinal. Pode pedir? Pode pedir pra pedir, tá na contramão aí. Bora avançador, bota aí, bota aí. Bora avançador, bota o carro, bota o carro. Não vai, hein? Não vai encostar não, vai do lado. Bora tio. Tá meio largado, eu tô com medo, eu tô com medo de bater nele. Bora tio, encosta o carro, encosta o carro, tio. Bora tio, encosta o carro. Não, nem vou bater nele viu? Só vou acompanhar. Não dá pra dar fuga desse cara, encosta o carro. Bora tio, bota o carro logo. Bora tio, bota o carro logo. Bora tio, bota o carro. Ah, tá quebrando o carro dele. Tá que matando. Vai parar. Já tem que esperar com os beijos. Bora tio, encosta o carro, encosta o carro. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Vão no carro. Perdeu o cara. Meu Robec. Fala de, pota o carro, pota o carro. Vai parar, pota o carro. Bora, jantar. Vai, vai, vai. Aí, vai parar. Vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando, vai paengão. Desculpa. Já pegou bom. . 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 me dá um peixe nele? eu vou dar um peixe nele pera, pera, pera! pode dar um peixe nele desce também o bracinho pronto, pronto, pode desembarcar tô mirado nele, pode um peixe vou dar um peixe que tá no céu vai ver, né? perdeu perdeu já peguei seu celular do bolso já tá pegando o celular todo o bolso aqui oi 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 どinho aqui ó tô aqui jo aqui ó aqui ó quatro benefícios aí e at Beadon não e aí a gente aparada aqui ó eu tô ganhoutou o hemi o meu não é o seu aqui ó Onde eu tô apontando? Fica parado aí, mano. Fica parado agora. Fala no barra mim, barra mim. Disposta pra mim, discosta pra mim. Fica lagando, como fica lagando? Ele fica lagando. Anete a revista aí, veja se é ele que tá com as drogas. Bora, vai dar pra pegar a chave do seu bolso. Tá pegando a chave do seu bolso aqui. Ela fica esperta aí no... Sim, sim. Acho que eu tô só de pistola. Tem duas motos ali verde vindo. Eu vou pegar a MP5 aqui. Você tá no baú aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Bora, Joe. Você acompanha até a viatura ali, vai. Ele tá com as drogas? Ah, tá. Tá no carro? Bora, Joe. Acompanha até a viatura logo ali. A gente tá descontrolado. 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 O carro tá quebrado, tá não? Tá quebrado? Vou dar uma detira aqui. Vê aí, vê aí. Tem nada no baú, não? Tem não. Tem nada no baú. Olha as motos voltando aí, ó. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Peraí, peraí, peraí. Eu coloquei nele, eu coloquei. Eu coloquei. Vou fazer tiro, vou fazer tiro Essa moto está bem gemada Está bem gemada Fique certo, viu? Devagar, devagar para não bater mais Para não... Para não... Para não sem braço cair tudo aí O tio Não aprende o carro não Porque é do meu amigo, não é meu Eu sou novo no RP Que é isso o RP amigão? Só ignora esse maluco falando a merda dessa É RV que tira ele É RV, barra RV Dando uma olhada Porque aquele cara da moto estava estranho viu Vambora, me acompanha ali Me acompanha até a descida ali Ô migão, você está falando com quem? Só pega ele no H Você está falando sim Estou escutando você aí Vambora, desce ali Me acompanha, desce ali E eu? Vela? Quora? ... Você não me af will? Uh... Eu, pllair! Sementamento